E aí Bora meu povo essa é nossa Me perdas não saiam do meu gramado Não to te ouvindo não O ataque começa em 30 segundos Se liga só nessa equipe a gente vai dar um show E tentem não morrer Saudações Eu sou um exército de um homem só Os adultos estão passando Saiam do meu gramado 5, 4, 3, 2, 1 Começando Volta no máximo O objetivo Abate o tri Opa Melhor fazer diferente E férteis Saiam do meu gramado Aí sim O pote do leu O amor O amor O amor O amor O amor O amor Tô Tô Não Vá 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 O amor Péé eu vou diritto Já Vá Sai pra lá! Tentei! Ah, ah! Ai, eu tô mandando ruim com esse objetivo! Cura melhorada. Aumenta isso aí! Estão em chamas! Uh! Eu tô em chamas! Não comecei essa guerra. Asegurado! Aumenta isso aqui. Volte a carta. Ah! Tchau! Tchau! Seidnistra! Ha! Ha! Uhul! Ah! Ah! Huh! Ah! E aí 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 Eu Para não, para não, para Tchau, tchau. 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 Tchau.